O carnaval de Itanhaém está chegando. A orla da praia vai ser invadida por blocos de rua e escolas de samba. A programação inicia na noite de sexta-feira com a Unidos do Guapurá. No sábado, a folia começa com o bloco Osbatira e Afruita. E continua com as escolas de samba Unidos do Gaivotas e Explosão da CESP. No domingo, os blocos Rapariguetes, Vai Quem Quer e Marechal Rondon vão animar a festa. Já na segunda, o samba será mais que especial com o desfile da Beija-Flor de Itanhaém e da Escola de Samba União dos Amigos Independentes. No último dia de desfile, terça, os blocos Fuzuê, Acadêmicos do Oasis e a Batucada Abençoada encerram a programação. E com o carna-bairro, o carnaval vai até você. Acompanhe toda a programação no site da Prefeitura, www.itanhaém.sp.gov.br. E aí E aí Obrigado.